Cuidado. Não queremos chamar a atenção. Eles querem a mesma coisa que você. Algo que não podemos dar a eles. Não podem? Ou não querem? Faz diferença? Sim. Isso implica uma escolha. Funcionou. Você consegue sair? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar. Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Tudo bem? Eu não faço ideia com você. Caso nos separemos Precisamos seguir em frente Os guardas farão a ronda a qualquer instante Sabe por onde sair? Sim Eu tive tempo para estudar esse lugar Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura A fonte divina, ela está aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Larak O que é isso? Uma lição de história Esse lugar tem as próprias cicatrizes Era um campo de trabalho Eu finalmente confessei minha traição Lara sabe a verdade Agora eu sinto uma série de emoções estranhas Remorso, certamente Remorso por uma parte de mim que foi deixada naquela câmara de tortura Mas também sinto outra coisa Eu sei que Constantin acha que eu perdi o foco Que o meu tempo com os Crofts me deixou fraca Mas ele está errado Não é fraqueza Parece mais um novo tipo de determinação 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 Não é either Não é assim Morra Ir Inscreva-se Os soviéticos enviavam prisioneiros pra cá, pra trabalhar nas minas. Ainda assim, não era o suficiente. Eles capturavam o meu povo, levavam as crianças para servirem de escravos. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro aqui. Nossa melhor chance de escapar é chegar ao antigo pátio de Minas. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Posto de Comando 2, último helicóptero chegando. Esse é o último carregamento. Relatos de problemas no posto de comunicações. Mais batidos? Vamos lá. Certo. Espera. O que eu faço para cima? Isso! Chefe, vamos tirar essa coisa daqui. Constantin quer uma equipe na Usina de Pobre antes que a tempestade chegue. Temos um pouco para dentro. Vamos lá. Um corner. Um, um... 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 Espera, vou lá olhar Entendido De onde é que isso veio? Vou verificar Quem é? Temos companhia Temos companhia Temos companhia Certo. Espera. Estou quase conseguindo. Isso. Onde ir? Certo. Vamos tirar essa coisa daqui. Constantino tem uma equipe na Usina de Pobre antes que a tempestade chegue. A tempestade está chegando. Precisamos pousar os helicópteros em breve. Ainda temos uma grande área para cobrir. Bem, então vão ser mais fortes. Vigias dentro da mina. Tem alguma coisa lá? Eles acharam alguns registros. Eles estão... Olha ela ali! Abre fogo! Homem morto! Estou muito ouvido! Achei ela! Foi atrizido! Foi atrizido! Foi atrizido! Foi atrizido! Foi atrizido! Entramos em posição! Ah! 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 É o que você sabe. Não esqueça. Não esquece. Eu passo pra vocês! Isso! Pode ir! Certo. Vamos tirar essa coisa daqui. Constantin quer uma equipe na Usina de Pobre antes que a tempestade chegue! Maldição, eu tô congelando aqui. Lá! Tô vendo ela, atirem! Homem morto! Vamos lá! Entrando em posição. Temos um atingido. Temos um alvo. Temos um homem caído. Entrando em posição. Temos um atingido na tela, amor! Ele está quase morto! Estamos perdendo! Ele já era! Achei ela! Foi atingido! Entrando em posição. Ela está flanqueada! Comando baixas. Granada! Só para ver você! Tentei no cobrou! Tento a Nação! Vamos lá. Jacob, eu encontrei um jeito de abrir o portão inteiro. A Ana deixou a máscara cair. Nós estamos finalmente reunidos. Tem sido difícil sem ela nesses últimos anos. Quando eu fraquejava, era sempre a voz dela que me dava forças. Quando ela perdia a esperança... Siga para o pátio. Eu já estou aqui dentro. Siga para o pátio. Siga para o pátio. Siga para o pátio. Siga para o pátio. E eu tenho patrôs a caminho das escapações nacionais. Aqui, aqui e aqui. Ana, eu preciso entrar lá. Merda! Cuidado, Lara. Mal posso esperar pra sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila do outro lado da montanha. Em breve. Terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara, eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dei pra trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil pra nenhum de nós. Mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas, mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens pra vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará quando nosso trabalho for cumprido. Constantine, querem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. O que está fazendo? O que está fazendo? A humanidade será julgada e os descrentes virarão cinzas e serão levados pelo vento. Os que têm fé verdadeira serão elevados e receberão a vida eterna. Sai daí! Eu encontro você! Temos que encontrá-los. Procurem! Eles estão aqui em algum lugar. Tudo bem. Eu preciso encontrar uma saída. O que está fazendo? Temos que encontrá-los. Temos que encontrá-los. Procurem! Temos que encontrá-los. Temos que encontrá-los. O que está fazendo? Aqui está, estou aqui. O ar é gélido, a comida é enlatada e fria. A companhia é terrível exceto pelo Constantine. Mas eu pedi para estar aqui. Eu preciso estar aqui. Não posso me dar ao luxo de ter paciência. Constantine e eu começamos essa jornada juntos, e eu estarei lá quando ele cumprir seu destino. Por enquanto vou respirar fundo, deixar que o ar frio queime meus pulmões. Isso me lembrará de que estou viva e me dará forças para o avanço final rumo ao destino. Não posso. Nenhum final dela entra. Seguindo para a sala de controle. Uma insígnia militar dos soldados da Trindade. Eu tenho que tirar aquele fio da água. Hum, talvez eu possa usar essa manivela velha. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Pronto. Que merda! Não! Vamos lá! Você vai morrer! 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 Ela tem um fio! Ela tem som! A gente tem que me derrubar! Matem ela, agora! Peguei você! Vamos lá! Peguei você! Você e eu! Estou flukeando ela! Mantenham essa posição! Afastem ela! Vamos lá! Apertura, aqui! Apertura, aqui! Peguei os punches! Peguei os desenhos! A CIDADE NO BRASIL As próprias pedras querem que triunfemos. E o que resta para nos impedir? Os descrentes, os covardes e os perdidos. Aqueles que esconderam a fonte da trindade por tanto tempo. Somos nós que usaremos o que está escondido aqui da forma que deve ser usada. A CIDADE NO BRASIL Você vai encontrar problemas. Olha ele aí! Atirem nele! Droga! Merda! Pela primeira vez em semanas, as coisas ficaram claras. Eu sei que tem alguma coisa escondida aqui. Os soviéticos vieram procurar também. E agora a trindade e a Ana. Ana. Meu Deus. Eu ainda não consigo acreditar. Todo esse tempo. Será que ela espionou o papai também? Eu tenho que seguir em frente. Encontrar o Jacob e me juntar a eles. Se eu puder provar o meu valor, talvez eles me contem mais sobre este lugar. Tá bom. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomando tiros. Explode ela. Granada. Vai atingir. Isso acaba agora. Entrando em posição. Você tem erro. Minha cobertura. Agora. Avançando. Minha cobertura. Sem munição. Recarregando. Minha cobertura. Vá! 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 Inimigo encontrado! Ele está sozinha! Andem! Vamos rápido! Esperou. Vou verificar. Reforça! Estou contigo! Estou contigo! Ele na blade, aqui está em frente! Vamos! Ah! Foi você! Viva pra lá! Você não fechado! Inimigo encontrado. Ela está sozinha. Andem. Vamos rápido. Viva pra lá! Viva pra lá! Ele está morto. Atingido! Me derrubou! Não é uma altura! Tô tomando tiro! Estou fazendo destruído! Atingido! Atingido! Me cubram! Ele está morto! Só tem que me derrubar! Ele está morto! Estou destruído! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Pouca! O que é isso? O que aconteceu aqui? Jacob, eu acho que eu tô perto do pátio de trens. Você tá aí? Um distintivo de patente em uma ordem militar. Trindade. Eu acho que eu tô aqui. Por que demorou tanto? Pensei que tinha perdido você lá atrás. Sem chance. Obrigada por me tirar daquele lugar. Vamos! Podemos sair por aqui! Cuidado! Cuidado! Vámonos! 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 Pai? Está tudo bem? Quem? Pai? Calma. Bebe isso. Vai ajudar. Você podia ter me deixado no rio. Teria me deixado? Eu teria pensado a respeito. E por que você acha que eu não pensei? Então, o que faz você se arriscar a vir até aqui? A fonte divina. Eu sei que é isso que você procura. Mas eu quero saber por quê. Quando eu era criança, vivia só com o meu pai. Ele também era arqueólogo. Nos últimos anos de vida, ele... ficou obcecado por mitos sobre imortalidade. É claro que ninguém acreditou nele. Inclusive eu. Nossa última conversa foi uma briga. Ele tirou a própria vida. Eu pensei que já estivesse em paz com isso, mas... Alguma coisa aconteceu. Eu vi uma coisa que achei que fosse impossível. Tudo mudou. Percebi que meu pai estava certo. Percebi que meu pai estava certo. Ele morreu sozinho e devastado. Mas ele morreu por uma causa. Então você acredita na fonte divina? Sinceramente, não sei. Mas se houver... alguma verdade nisso, eu preciso descobrir. Ela precisa ser pesquisada, estudada. Poderia fazer uma grande diferença no mundo. Não é algo que deveria ficar escondido. Uma diferença nem sempre é para melhor. Gostaria que a Trindade tivesse o segredo da imortalidade? Claro que não. Então eu não vou pedir que você abandone sua missão. Mas que mude o seu caminho. Junte-se a mim e ao meu povo. Nos ajude a deter Constantin e a Trindade. E depois que terminarmos? Depois deixará nosso var intocado. Mas sabendo que fez a coisa certa... Não. Sinto muito. Eu não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Eu lutarei contra a Trindade ao seu lado, mas meu objetivo permanece o mesmo. Se eu desistir agora... Sente que estaria decepcionando o seu pai? Não é só ele. Eu preciso de respostas. Jacob, eu preciso entender. Você está indo embora? O que é que está indo? Nesse momento, minha preocupação é com minha vila. Ela fica do outro lado da montanha. Há um dia de viagem a pé. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. Deve haver um caminho mais rápido. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina. Deve haver um caminho mais rápido. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. Sozinha de novo O Jacob seguiu na frente Tem alguma coisa sobre ele que eu ainda não descobri É estranho, mas quase reconfortante Como se eu pudesse contar qualquer coisa a ele e não o perturbaria Não sinto nenhum julgamento vindo dele Ao mesmo tempo, é muito difícil de lê-lo Meus instintos me dizem que ele é um bom homem Ele salvou a minha vida E acho que posso confiar nele Pelo menos por enquanto Mas não consigo deixar de ter a impressão De que ele sabe mais do que está dizendo Não atirem Eu estou com o Jacob Ele nos disse para esperar por você, mas esses malditos nos encontraram primeiro Ai meu Deus, você está bem? Vou sobreviver Mas eu preciso de um lugar seguro para descansar caso os invasores retornem Tem uma caverna do outro lado daquela ponte Um covil de lobos Eles não vão procurar lá Mas eu não posso dar um jeito nela sozinha Não ferido desse jeito Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola Você pode me ajudar? Sim, claro Fique escondido Eu já volto Obrigado O Jacob estava certo sobre você O Jacob estava tentando Você conseguiu destruir os transmissores? Eu ainda não encontrei, mas vou destruí-los em breve. Você conseguiu destruir os transmissores? Você conseguiu destruir os transmissores? Eu penso no papai todo dia. Por muitos anos, eu fiquei tão furiosa com ele. Por se perder no trabalho, buscando coisas que eu pensava ser histórias de fadas. Você conseguiu destruir os transmissores?